Salve meus pivete, começando mais um vídeo pro canal, já deixa o like, se inscreve e tamo junto Rapaziada, hoje é o vídeo que vocês tanto pediram, desde o dia que eu pisei aqui nos Estados Unidos Que é o que? Maciam? Grava a sua escola, grava como é uma high school aí nos Estados Unidos Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos há 3 anos E no caso, 2 anos aí de pandemia, eu não tinha condição de gravar, né? Porque tava sendo em casa, e hoje é a volta às armas aqui nos Estados Unidos Tô nem acreditando que tô acordando esse horário É isso rapaziada, vou levar vocês aí comigo hoje, filmar tudo do dia a dia Como eu disse, é o primeiro dia, eu não sei como eu vou fazer, eu ainda tenho que pegar minhas almas Não sei como vai funcionar, se passar algum perrengue eu vou filmando aí pra vocês também Minha escola tem muito, muito brasileiro, mas é uma escola americana, os professores só falam inglês Então acho que vocês vão curtir muito O pai é senior, esquece o último ano de escola, vai como? De GTX hoje Olha a nave aí, ó Pousada no chão, filho Vou deixar aqui fora filmando pra vocês não ligando, tá? Já ouvi o ronco da nave Esquece, filho, os vizinhos que monte Rapaziada, tem vídeozinho comprando essa nave aí no canal Então já confere, já que ficou top demais também Tô há 10 minutos mais ou menos Que é o que eu moro da escola É pertinho, aqui nos Estados Unidos Você tem que, rapaziada, estudar perto de onde você mora, entendeu? Quando você vai fazer a sua matrícula Pede seu endereço comprovante Pra ver que você estuda perto de sua casa e não vai te prejudicar Olha o ronco da nave, filho Ai Esqueço Rapaziada, tá vendo esses dois, esses três meninos aí? Passou rápido, mas vocês viram? Ali é o ponto de ônibus Escolar, no caso Quem tá indo Quem tá indo pra escola já fica esperando Que esse ônibus aí que vocês veem em filme, né? Passa aí e busca Aqui é outro também Todo mundo lá na vizinhança Já fica esperando o busão cedo Mas hoje nós tá como, filho? De GTX Meus três anos de high school que passaram, né? Eu ia de ônibus pra escola Se vocês quiserem aí, eu posso ir um dia pra filmar pra vocês como é O ponto de ônibus e tal O ônibus chega, todo mundo entra Igualzinho ao filme, velho É massa demais Mas hoje o pai tá como de nave, né, filho? Esquece, os tempos mudaram Só vamos Chegando na escola eu já mostro tudo pra vocês Aqui nos Estados Unidos é assim, ó Quando tá piscando Tá dizendo que é momento, tipo, escola, entendeu? Era escola, então você só pode andar 15 Aí todo mundo devagarzinho, ó Ó a nave que você veio aqui, ó Ó o ônibus, rapaziada É pique filme mesmo, filho Aí daqui lá pra frente já pode voltar A velocidade normal já Aí os caras já conhecem o GTX já, né? Esquece Aí eu perto de minha escola já tenho que andar devagar de novo E é uma multa da zoa Se não andar devagar, velho Aqui onde já começa a minha escola, já Esse caminho todo, toda essa esquina toda até o final, velho Não dá nem pra filmar aqui Ó as líderes de torcida, rapaziada Gó de filme Rapaziada, cheguei aqui na escola Já parei a nave já Estacionada aqui Eu não tenho minha vaga ainda Parei aqui no cantinho Acho que essa não é de ninguém E o intuito desse vídeo é isso mesmo, mano Passar esse sonho aí pra vocês Todo mundo tá ligado Que quer ter a oportunidade de estudar aqui nos Estados Unidos E não pode Eu vou filmando aí tudo pra vocês Quero, tipo, que vocês se sintam como estivessem estudando aqui nos Estados Unidos O máximo, o máximo Então é isso, só vem acompanhando Espero conseguir aí fazer um vídeo top pra vocês Tamo junto Campinho de futebol Escola gigante Gigante, gigante Aqui, ó Você pode comprar sua vaga Botar seu nome aí, ó Pintar aqui no chão também De qualquer coisa Vou fazer isso Fazer um vídeo só disso também E como eu disse Aqui nos Estados Unidos Você pode usar qualquer roupa Pra vir pra escola Então eu acho isso Tipo, super de boa Tá ligado? Você bota qualquer roupa e vem Comenta aí, rapaziada Se vocês preferiram que no Brasil Pudesse qualquer roupa Porque tem gente que não gosta, né? Tipo assim Você vai gastando as roupas Que você tem de casa e tal Eu prefiro vir com qualquer roupa mesmo Do que usar farda, velho Toda escola tem que ter um carro de polícia, rapaziada Segurança e tal Amarra do pivetinho e a sandália Caramba, tem que usar máscara, velho A escola tá cheia Pá, pá, p***a, velho Esquece Ô, vai passar as amigas de torcida Veja aí com a minha roupa Vou desfassar, filho É filme ou não é que eu tô vivendo? Esquece Já tô aqui com o putífero Pedroquinha Cafeteria já Igual de filme, filho É tudo igual de filme Rapaziada, o sinal bateu Todo mundo agora tem que ir pra sua primeira sala Ó o povo aí Tchau, vuma frê Aí, ó Todo mundo se saindo Ó o amado, cara Esquece Todo mundo indo já, velho Nossa, eu não tô nem acreditando Que eu tô nessa p***a Mas a primeira eu tenho que o pedroquinha, viu Esquece Fala aí a sua tristeza pra todo mundo Gente, eu quero ir embora Eu achava que eu gostava daqui Mas não gosto de casa Eu já quero ir pra casa já Acho que eu já vou ficar de recuperação Ó o segurança, deixa eu abaixar Pedir pra vir aqui no banheiro Pra mostrar pra vocês certinho Tô no meu segundo período Do dia São quatro por dia E aí eu vim aqui no corredor Filmar tudo pra vocês O corredor é massa Tem um elevadorzinho Que é o banheiro O banheiro tá até arrumadinho, né Porque é no meio do ano Desculpa se eu não tô conseguindo filmar muito Porque eu também tô perdido É o primeiro dia E aí eu tô tendo que, tipo assim Me achar que pra onde eu tenho que ir Diferente do Brasil Que aí a gente não muda de sala, né O professor vem até a gente Aqui a gente fica rodando o tempo todo Toda vez que você sair pra qualquer coisa Banheiro, beber água Eles vão te dar um passe, entendeu Que aí, tipo, se algum segurança te parar Você não tá, tipo, matando a alma Tipo, fugindo ou qualquer coisa Aqui, ó Márcio, Rússia, um par Dez horas pra sair Eu tenho que voltar pra sala já Assim que eu sair desse Eu filmo pra vocês E vou atomizando, fechou? Olha o tamanho da firma pra comer, filho Quem vai pegar essa firma toda é o que, mano? Seguindo Olha o mano parava aí, ó Aí, salve Já vou ficar aqui na firmazinha Dá o salve, Pitty, pro general Vai comer o que? Só tem pizza? Vai ser pizza mesmo Agora não tem aquela famosa pizza do Brasil Catupiry e frango aqui no Brasil Comidinha Hora de alimentar, filho Esquece Suquinho, esse suco aqui é bom demais, velho Muito brabo Maçãzinha Rapaziada, lembrando que é tudo de graça, viu? Esse lanche aqui eu não paguei nada Pizzazinha A cantina no Brasil, esquece Você paga logo dez contos Rapaziada, depois do lanche não deu nem pra filmar Eu fui pra minha alma de ciências E eu peguei um passe aqui Pra eu ir no office Que eu tenho que comprar minha vaga pra parar o carro, né? Eu vou filmando tudo aí Tá tendo o segundo lanche do dia O povo come em qualquer lugar mesmo Rapaziada, eu tô devendo Cem dólar pra escola, filho Nem sabia disso, né? Tipo assim, dois anos atrás Os livros que eu peguei Tinha que devolver E tipo assim, o livro de matemática Eu achei que acabou o ano Ficava pra mim Ó, geometria Noventa e um dólar O outro catorze E aqui oito dólar Se eu não achar em casa Eu tô Sem dólar só nisso, né? Tô aqui fora até agora Porque eu fui resolver o negócio da minha vaga Mas eu não posso comprar a vaga Até eu pagar essa dívida, entendeu? Aí é isso Mostra Eita Bateu Eu tenho que ir pra alma, viu? Assim Só que eu ainda tenho que pegar a minha mochila Que ficou Na sala que eu tava, entendeu? É a correria Puxa, a professora me deixou sozinha Na sala Ó como que é Essa aqui é de ciências Aí tá todo mundo Eu sento nessa aqui, ó Todo mundo sentando assim Por causa do Acabou essa cadeia aqui, véi Tão ensaindo Então, sabe, Pitty? Já tem que estar aqui Ó a Lambo Ah, esquece Ó os BR aí na cena, filho Engarrafamento da Pra sair Tamo de volta, rapaziada Hoje o pai tá amassando a moda, hein? Nikezinho E Adidas, filho Hoje é o segundo dia de alma aqui Aí eu vou filmar um pouquinho mais pra vocês também Peguei um passe aqui pra ir pro banheiro Você põe seu nome aqui, ó Márcio Ruston Saí meio de uma Daqui a pouco eu já vou, como? Pro lanche, bater o rango Que o pai tá na bruxa Mas é isso Vem acompanhando aí o vlog Fica demais Vou voltar pra sala aqui Eita, deixa eu voltar Se não me já vai me ver E é isso Vou filmando o resto do dia aí Já dei muito migué aqui Já subi elevador Já desci Mas tem que voltar Que é sala de matemática Aí cê sabe que a gente em matemática esquece, né? O pai só sabe até multi-comunicação mesmo Divisão Tirando isso Olha os estudiosos aí, ó Rapaziada, teve negócio de fogo aí falso Só pra gente se preparar mesmo Como se fosse verdade Olha como é todo mundo aqui, ó Indo pra fora da escola Pelo menos a gente perde um pouco de alma, né? Pra ficar grandão Todo mundo salvo, né? Joaquinha Aqui eu tô seguro Passada de jogador Passada de jogador Que isso, hein? Imagina Gravo tudo Eita Tamo de volta, rapaziada Passando aqui pra finalizar o vídeo Esse aí foi o vlog que eu fiz pra vocês Espero que vocês curtiram muito Deixa um like aí Se inscreve no canal Que falta mais de demais E se puder Deixa um comentário aí Deixa seu feedback Se você gostou Se você tem alguma crítica construtiva também Pra gente Vamos ir pro próximo Se você tem alguma ideia aí Pra gente fazer também Falar Ah, faz alguma coisa na sua high school Eu faço também Você sabe que a gente tá aqui Pra passar vergonha mesmo E é isso, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Me mandando mais uma vez Deixa o like É nóis